Como afastar pessoas e acabar com conflitos? Como nos livrar de perseguição de pessoas do mal? Será que pessoas do mal realmente existem? Então, são várias formas de responder a mesma questão, só existe uma estratégia, digamos, da onde eu quero levar vocês. Vamos simular algumas situações? Vamos supor que você se separou e você está sendo perseguido, você está vivendo um conflito, uma dor muito grande, um conflito muito grande, um estresse muito grande. Ou então você está sendo perseguido por alguém, alguém que não te deixa em paz, alguém que te segue nas redes sociais, que quer te atacar, que quer te ferir, que quer te diminuir, te menosprezar, não sei, talvez uma pessoa por vingança, talvez um relacionamento, talvez um relacionamento que você teve, um ex-marido, pai dos teus filhos, não sei, né? Talvez você queira se afastar de pessoas do mal, pessoas que te fazem o mal, pessoas que te fazem sofrer. E a resposta é, pare de se preocupar com isso. Pare de se preocupar com isso, não parece uma respostinha motivacional? Parece, mas não é. A comprovação científica, a validação científica, a resposta científica seria, pare de colocar energia naquilo que você não quer e foca naquilo que você quer. Quando eu estava nesse processo também de perseguição, de acabar com conflitos, me afastar de pessoas que eu não queria, eu ouvia esse tipo de resposta. Mas, eu dava risada quando eu lia isso, por quê? Porque eu falava o seguinte, porque não é com você, porque não é com a tua vida, porque a minha vida é diferente, porque não é contigo. Porque eu era um extraterrestre, meta-extra, superterrestre, e eu era diferente de todas as leis do universo, eu era especial. As leis do universo não funcionavam comigo, então, tudo aquilo que eu lia nos livros, na ciência, com os cientistas, com os psicólogos, com os psicanalistas, com os terapeutas super mega competentes, eu dizia, ha, 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 é muito fácil você falar, mas que a minha vida não é assim, porque ele é um psicopata, porque ele é um perseguidor, porque ele é uma pessoa do mal, porque ela... Não importa quem seja, ele pode ser um maníaco, um psicopata, um psicopata, não interessa, historinha, não interessa. Todas as pessoas só têm energia de correr atrás de nós, quando você está dando combustível para ela conseguir chegar até você. Se eu sair nesse momento de carro da cidade onde eu estou, e eu quero ir a São Paulo, como que eu vou chegar lá? Se eu tiver gasolina? Eu vou chegar lá se eu tiver gasolina, pro meu carro ter combustível e eu chegar lá? É a mesma coisa que você faz com as pessoas, você dá gasolina para elas, você coloca lanha na fogueira, você coloca combustível na fogueira, para a fogueira continuar acesa. Uma fogueira só pode permanecer acesa, acesa, o tempo todo aceso, o tempo todo maior ou menor, de acordo com a energia que você dá. E aí vem o enigma, a energia vai para onde o foco está. Imagina que a sua consciência produz energia, você tem um campo eletromagnético e esse campo produz energia. Você produz energia o tempo todo. Essa energia, ela precisa tomar uma forma. Imagine que eu tenho alguém me perseguindo, meu ex-marido. Metáfora, você vai colocar essa realidade na tua vida. Teu chefe, teu irmão, tua mãe, teu pai, teu marido, teu namorado, um maníaco, um desconhecido, não importa. Vamos supor que essa pessoa esteja te perseguindo, você quer afastar essa pessoa, você quer acabar com esse conflito, você quer afastar essa pessoa do mal, você quer acabar com essa perseguição. Tudo aquilo que você pensa, produz energia. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente é a maneira como você age. Então isso está produzindo gasolina, está produzindo combustível, ok? Para que as coisas continuem vibrando. Precisa de energia. Aqui nós vamos chamar energia de combustível. Legal. Então você tem um campo eletromagnético, eletromagnético, eletromagnético. A minha mente, ela é elétrica, ela possui ondas elétricas, né? E o meu sentimento, ativado pelo meu comportamento, ou seja, pela congruência daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto e de como eu ajo, ele produz magnetismo. Então ele produz ondas ondas magnéticas. As ondas magnéticas é o imã. As ondas elétricas é o que está emanando nos meus pensamentos para o universo. Que seriam, então, a minha força elétrica, magnética. Elétrica, magnética. Ok. O tempo todo eu estou produzindo energia. O tempo todo. E essa energia faz com que eu me mantenha de pé, com que eu me mantenha vivendo a vida. Vivendo conflitos ou felicidade, vivendo escassez ou prosperidade, vivendo felicidade ou tristeza. Essa tristeza, essa escassez, essa prosperidade, essa infelicidade é produzida através desse mecanismo. Então, significa que aquilo que eu estou pensando, sentindo e me comportando está produzindo uma energia X Hertz. Então, é como se fosse assim, ó. Se você está na tristeza, você vai abastecer seu carro com energia comum. Se você está na felicidade, na alegria, você vai abastecer seu carro com uma gasolina premium, uma gasolina destivada. E você não entendeu onde eu quero chegar. E vamos considerar que a gasolina top seja a V-Power. Se você está na abundância, na felicidade, você vai abastecer seu carro com uma gasolina V-Power. Aqui no nosso exemplo seria a gasolina top, tá? Só pra gente seguir o exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Agora, já que a gente nivelou pra você entender com que gasolina você abastece seu carro. Com tristeza, com alegria ou com felicidade plena, né? Beleza. Agora, vamos imaginar que tem alguém me perseguindo, que tem alguém me incomodando. Aquilo que eu penso, sinto e estou agindo, esse alinhamento, essa congruência, ela está produzindo um tipo de gasolina. A gasolina que eu estou produzindo, a energia que eu estou produzindo, ela tem uma informação. X Hertz. O que significa? Ela tem uma informação que é dada pela minha consciência. Vamos voltar pra simulação. Eu tenho uma pessoa me perseguindo. Sei lá, meu ex-marido no exemplo que eu dei. Pode ser o chefe, pode ser o amigo, pode ser o colega, o namorado desconhecido. Eu estou o tempo todo preocupada, agindo, falando, não, porque essa pessoa é louca, porque essa pessoa é um demônio e eu posto nas redes sociais e eu falo pra todo mundo e eu repito pra todo mundo e o Dudu chega aqui e a Jaque chega aqui e a Fernanda chega aqui, o João chega aqui, a Marieta chega aqui e eu estou contando e eu estou recontando. Toda vez que eu reconto a história, eu estou criando mais uma versão dela, eu estou criando mais um episódio que eu vou experienciar mais daquilo. Eu estou produzindo energia pra aquela situação específica com aquela pessoa. Vamos lá. João está me perseguindo e eu contei pro Dudu. Dudu, eu não aguento mais, porque eu vou dar queixo da polícia, porque eu vou comunicar ao mundo o que está acontecendo. A partir do momento que eu estou falando do João, eu sintonizei energia com ele. O João está aqui me perseguindo, me infernizando e eu também estou, porque eu estou dando energia pra esse infeliz. Porque, não, eu estou me defendendo. Não está. Você está aumentando o problema. Você está sintonizada na mesma frequência porque está falando dele, porque ele está te afetando, porque ele está te incomodando, porque você está falando, porque você está agindo, porque você está pensando, porque você está pensando de novo, porque você foi dormir pensando, porque você acordou pensando, porque você sentiu medo durante o dia, porque você sentiu raiva, porque você sentiu ódio, você sentiu vontade de matar ele, você sentiu vontade de forcar ele, você sentiu vontade de que ele morresse. Você queria com que acabasse tudo isso. Não importa o que você sentiu. Não, eu perdoei ele. Eu perdoei. Eu só quero com que ele... Não importa se você está falando do bem ou de mal, você está falando dele. Não, eu amo ele. Eu quero com que ele se dê muito bem. Longe de mim. Não interessa o que você falou. Não, se você falou dele, você está colocando energia porque você está na estação dele. Agora esquece. Esquece o que eu falei. Dudu, Dudu é a pessoa que todo... é o meu melhor amigo, é uma pessoa que me ama, que me deseja o bem. E eu falo para você, nossa, o Dudu é incrível, o Dudu é uma pessoa maravilhosa, que me ama, que me adora, que... E eu estou falando, Dudu. O que vai acontecer? Eu vou viver mais desse amor, desse reconhecimento, dessa alegria, porque eu estou falando, Dudu. Eu estou dando energia para essa informação também. O que eu quero dizer? Não importa se é a polaridade do bem ou do mal, você está criando mais desses episódios. Fez sentido? A energia vai para onde o foco está. Então significa que o enigma é... Quando você parar de colocar a tua consciência no conflito, a fogueira apaga. Porque a fogueira não vai mais ter lenha para continuar queimando. A fogueira não vai mais ter gasolina para continuar acesa. Toda vez, aqui está o conflito. E aqui está o que eu quero. O que eu quero? Paz! Então sinta paz! O que eu quero? Paz, harmonia, alegria. Perceberam? E onde a gente está? No conflito, no ódio, na raiva, na vingança. Na vingança, porque eu vou... E aí, você está criando mais vingança. Pergunta por que eu sei disso. Pergunta por que eu sou tua treinadora. Porque eu passei por tudo isso. Só que ninguém gritou no meu ouvido e disse, chega! Ninguém! Eu não tinha quem fizesse isso comigo. Eu não tinha quem me sacudisse como eu estou te sacudindo agora. Eu não tinha quem me desse um tapa na cara. Eu não tinha. E eu ficava ali como vítima contando as historinhas. E eu fiquei cinco anos na minha vida. Hoje eu sei por quê. Porque hoje eu sou treinadora. Com a experiência que eu tenho. Com o conhecimento que eu tenho. Por ter passado por lá e poder dizer pra você o que eu estou dizendo hoje. E aí, você está criando mais vingança. O que é o que é o que é?